Música Música Ei! Ei! E sou o seu João, você é a Maria de Almas O quadro de um peito e você que a gente ama E sou o seu João, você é a Maria de Almas O quadro de um peito e você que a gente ama O quadro de um peito e você que a gente ama A gente ama Sim, fila Maria, fila Maria É o que eu faço, é o que eu faço . . . Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.